Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês qual o toque que precisa para sacar na sua conta Nexer, com o cartão Nexer, dos caixas eletrônicos do Bradesco. Quando você adiciona o cartão, vai pedir o código token para finalizar o saque. Mas antes de tudo, peço para você se inscrever, deixe um like no vídeo para ajudar o canal pessoal. Desculpa o barulho, eu estou dentro do carro e está chovendo bastante, pois eu estou longe de casa e estou fazendo esse vídeo longe de casa, dentro do carro, pois está chovendo muito forte. Esse vídeo vai ser bem rapidinho, vou mostrar aqui só para vocês onde você achar esse código token para fazer o saque. Se você quer saber como sacar bem direitinho os caixas eletrônicos do Bradesco com cartão Nexer, vou deixar agora aqui no card aqui em cima nesse momento, um vídeo mostrando como fazer esse saque. É aqui nessa tela que pede para você digitar o token, o código token que você encontra, logo na tela principal da sua conta Nexer, antes de fazer o login. Aqui na tela do caixa eletrônico, está dizendo bem assim, digite aqui o código do seu token. Ele fica na primeira tela do app do Nexer, antes de logar, baixo do botão entrar. Então pessoal, isso não é nada mais, nada menos que a senha de acesso do aplicativo Nexer. É a senha que você usa para acessar a sua conta pelo aplicativo Nexer, certo? Você vai digitar a senha do acesso do aplicativo Nexer. Você digitou a senha pessoal do aplicativo Nexer aqui nesse campo, você vai clicar em entrar. Pronto, daqui para frente é só finalizar o saque. Se você tem dúvidas sobre ainda o saque, vou deixar na descrição, no card e nas telas finais, como fazer o saque nos caixas eletrônicos do Bradesco com o Nexer. Acesse lá a descrição ou card ou as telas finais. Assista lá o vídeo que lá vai ser bem explicado. Você vai conseguir sacar nos caixas eletrônicos de primeira, certo? Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.